Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa que joga Battlefield desde o seu lançamento até o presente dia. Então ele passou pela transição do 5.0 para 5.2. Isso foi algo que vocês pediram nos comentários na última entrevista que eu fiz com um cara que só jogou a 5.2 em diante e disse que o TTK não é problema. Então resolvi fazer duas coisas nesse vídeo. Além de trazer uma pessoa que joga desde o lançamento, resolvi também trazer um criador de conteúdo de Battlefield 5. Porque é muito bom quando a comunidade se ajuda. Então eu confidei em ele e espero abrir uma série em que eu vou trazer mais criadores de conteúdos aqui para vocês conhecerem. Beleza? Bora pra entrevista. Então galera, eu tô aqui com o Crow. Crow também é um criador de conteúdo no Battlefield 5. Eu vou deixar os links da página dele aqui no comentário fixado para vocês verem o trabalho dele que é super legal. Ele vem jogando Battlefield 5 desde o lançamento. Então ele passou por todas as fases do Battlefield 5 e continua jogando até hoje. Beleza, Crow? E aí pessoal, tranquilo e Rinash? Crow, quero saber de ti. Qual foi o teu último Battlefield antes do 5? Battlefield 1. Então Battlefield 1. Tu teve alguma participação em competitivo, seja no Battlefield ou em outro jogo? Não, nunca cheguei a competir em nada. Só casualmente mesmo. Tu te considera um jogador casual ou tu te considera um, sei lá, um patamar que tá? Eu jogo casualmente, apesar de treinar mira, praticar essas coisas, mas assim, é porque eu ainda não quis arriscar em um jogo no competitivo. Eu acho que no Battlefield seria o que eu arriscaria. Tá aproveitando essa deixa, o que foi que te atraiu a jogar o Battlefield 5? Ah, eu gosto das mecânicas de combate, integração, de tudo e eu prefiro mais um jogo onde seja uma guerra, mesmo do que um combate fechado, como Counter Strike, Rainbow Six. E eu acho que a mecânica de jogar de infantaria do Battlefield, tudo que apresenta, eu acho o melhor jogo por referência disso. Então desde então eu jogo só o Battlefield. Me diz então, quais são os pontos fortes do Battlefield 5, especificamente do 5, falando agora. É, aí é uma pergunta difícil, porque... Olha, a gunfight é a melhor, evoluiu muito. Ela pode assim, ter os defeitos de nerf, essas coisas, mas comparada aos outros Battlefield 5. Ah, o desleixo da empresa, som, balanceamento... Deixa eu ver... O pior que é, assim, vem tanta coisa na cabeça, mas eu acho que o desleixo da empresa com o jogo, não ouvir a comunidade e a discrepância de umas coisas, de veículos, entre classes, não faz muito sentido. Eles melhoram mecânicas que a comunidade pede, e no final das contas eles dão dois, três passos pra trás contra as mecânicas, deixam mais simples e ao decorrer do jogo isso não muda. Então tu acha que o Battlefield deveria seguir no caminho mais hardcore, ou no caminho mais, vamos dizer assim, casual? Porque eu não vou falar no BeFriendly, porque no BeFriendly pode ser muita coisa, então bora falar assim, ou no caminho hardcore, ou no caminho casual. Tipo assim, não precisa ser nem preto nem branco, mas qual caminho tu queria que seguisse melhor, a direção que fosse? Assim, o Battlefield, por ser o pioneiro em unir combate aéreo, terrestre e tudo, ele poderia seguir um caminho muito diferente do que tá agora. Mas ele tá em cima do muro, ele quer fazer algo competitivo, mas ele mesmo não estimula nada. Ele quer ser um jogo no BeFriendly, assim, é casual, né, que atrai todo mundo, que as pessoas que vão começar a jogar agora não tenham tanta dificuldade em se adaptar, mas mesmo assim, ele não toma esse lado, ou é um jogo arcade ou um jogo competitivo. Eu acho que enquanto o Battlefield não escolher um caminho a seguir, ele não vai ir pra nada. Ele vai ficar empacado no mesmo. Só que eu acho que no competitivo é o que vai ajudar esse jogo a crescer. Eu acho que ele tinha que seguir o lado do competitivo. É, Battlefield é um jogo bem... ele é bem complicado, tipo, uma pessoa que nunca jogou Battlefield vai começar a jogar hoje, é um jogo bastante complicado ela chegar e começar a fazer alguma coisa, né, porque... Enfim, é avião, é mapas grandes, é uma bagunça, é um caos completo, então é difícil se adaptar a todos esses problemas de uma vez. Me diz uma coisa, me diz assim, então, tipo, de tudo que tu falou, esses pontos fracos e tudo mais, qual é o maior problema que tu enxerga atualmente dentro do jogo? Desequilíbrio. O jogo não... muita coisa não condiz. Você tem armas em que eles mudam a mecânica pra diminuir fire rate, pra fazer com que mude todo o meta do jogo, mas eles mudam e não adaptam o resto do jogo tudo pra isso. Continuam coisas quebradas, entram conteúdos novos no jogo, parece que esse conteúdo estava pronto bem antes desse update, ele foi inserido assim mesmo. E não há, tipo assim, não há uma conversa entre comunidade e desenvolvedores. Eles fazem, tá aqui, aí a comunidade vai dar todo o feedback, eles ignoram e mexem em outra coisa, parece que eles seguem um plano. Então, assim, ou escuta e faz do jeito que todo mundo pede, ou se não, não adianta, ele vai ser fadado ao fracasso. Mas tu acha que se o tempo todo a Dice ficar ouvindo a comunidade, tu acha que vai dar certo o tempo todo também? Não, é assim, é um consenso. Desde que o jogo esteja ok pra todo mundo, não adianta nada assim. Como ele não segue um lado competitivo, a Dice não pode ouvir o pessoal tryhard, porque ele não tem nada de competitivo, é todo mundo igual. Então, ela tenta atrair jogadores com uma jogabilidade mais simples, que a pessoa leva menos tempo pra acostumar, porque nem todo mundo tem muito tempo pra jogar uma partida, uma partida de conquista duro, que é 30, 40 minutos, dependendo do equilíbrio do jogo. Então, nem todo mundo tem tempo. Então, eu acho que ele tem que seguir uma coisa. E sim, ouvir a comunidade até certo ponto pra melhorar principais problemas, e o resto é a empresa. Fala, olha, beleza, vocês querem competitivo, o competitivo vai ser assim, vamos trabalhar nisso, vocês vão seguir e ajudar a gente. Porque não tem diferença nenhuma, não tem nada disso. Eles seguem um plano e pronto. Aí não leva em consideração o sentimento da comunidade, né? Não, fica simplesmente assim, olha, a gente viu o que você falou, nós ouvimos vocês, mas vamos fazer o que a gente quer, no final das contas. É, agora que tu falou esse negócio de equilíbrio, o problema das armas, que traz, que o conteúdo tava pronto, enfim. Então, falando especificamente do TTK, o que tu tens achado das armas desde a atualização 5.2? Ó, foi muito difícil acostumar, muito. Mas quanto mais eu ia prestando atenção nas mudanças, tentando entender, eu consegui ver o porquê deles mudarem o meta. Deu pra entender a mudança. Os fez sentido. Só que, volta a tecla de que ninguém queria isso. Assim, se eles forem seguir esse patamar de sempre alterar mecânicas do jogo pra mudar o metagame, ok. Mas desde que o jogo esteja pronto pra isso. Porque não adianta nada você reduzir o alcance das armas e colocar uma missão que você tem que matar além disso. Porque eles deram um plano de jogo e tá fazendo o contrário. Eu acho que, assim, essa questão do TTK, ela pegou todo mundo de surpresa, porque não foi uma mudança que ninguém pediu. E eles demoram, eles tão demorando muito tempo pra ir ajustando de acordo com os problemas que tão aparecendo. Eles acabam ficando muito, são muito reativos, né? Em vez de ser mais preparado e melhor. Então, eles ficam reagindo como a comunidade vai reagir àquela atualização deles. Aí acaba ficando, vira um jogo de guerra, né? A DICE puxa daqui, a comunidade dali, ninguém se acerta e acaba indo pra lugar nenhum. Isso tudo, eu acho que testando antes de aplicar no jogo pra a comunidade ver as mudanças e assim poder ter a ajuda da comunidade e dos desenvolvedores, não, não tem. Tá aqui, eles implementam o patch, passa o mês, eles falam, nós coletamos dados sobre esse patch e vamos reunir, vamos ver o que vai fazer. Tá, a gente sabe disso, eles vão fazer, mas já poderia ter feito, entendeu? A comunidade tá o tempo inteiro jogando as coisas na cara e nada, aí vira só meme. Vira só meme, tem bastante, temos muito engraçado, diga-te, de passagem. E, passando por o questão... Desenvolvedores vão ver isso. Não, eles vêm, tanto que o caranguejo de Wake Island é meme, é do Sunfield. Então, eles até tentam, né, brincar um pouco com a própria situação. Mas falando também nessa atualização 5.12, o que que tu tá achando dos veículos atualmente? Ó, em questão de blindado, como eu vejo assim, uma pessoa tem um assalto, ele consegue destruir qualquer blindado porque ele tem dano suficiente, eu acho ok, porque são 32 pessoas e 5 blindados. Se 3 pessoas focarem, destrói numa boa. Fora que isso não tô levando em conta nenhum dos outros veículos, isso é verdade, por favor. Mas os aviões no jogo são reis. Não existe medida contra eles. Você pode sim... Eles bombardearam, quem sobreviver levanta e assim sai do lugar. Você não tem antiaérea pra impedir que ele se aproxime de uma área. Você não tem contramedidas. Então, eu acho que... Fora que entre os aviões, um caça não tem o mesmo poder de fogo que duas metralhadoras da cauda do avião. Eu acho que até entre os caças, assim, não há um consenso do que faz. Olha, o meu é uma espaçonave, o seu também, a gente cada um faz o seu, mas se for pra se enfrentar, ah, vai um matar o outro muito rápido? Não, vamos deixar assim, fica nessa briga de finito. Eu acho que o avião é o pior problema desse jogo. Um dos problemas. Qual seria o outro mais prominente, assim? Assim, volta naquela do TTK que até agora, pra mim, assim, não agora, outros principais problemas é mexer nisso. E aí, junto, você vê, o que o pessoal... Eles já mexeram no TTK antigamente, voltaram atrás porque viu que ninguém gostou. ao invés de usar isso como um exemplo de ver, olha, eles não gostaram por quê. E se a gente for mudar, a gente não muda nesse sentido, não. Muda de novo, fica desse jeito, aí demora um mês, dois meses pra ter alguma alteração, pra começar a equilibrar aquilo e nada. Eu acho que, assim, aí fica um lado do jogo completamente desequilibrado, avião, infantaria, teve essas novas mudanças, vai todo mundo se acostumar, mas ainda começa tendo um desequilíbrio maior entre as outras classes, entre outras coisas, e nada. E fica por isso mesmo. É tipo assim, é o pessoal que acostuma, é ame ou deixe. Até então não tem outra opção. É, acho que é se eu tocaste no ponto, é ou ame ou deixe. Às vezes realmente parece que o Battlefield 5 é um grande ambiente de teste, e a gente tá sendo os testers. E aí complica bastante a situação, né? É sobre o problema dos hackers. O que que tu tens a dizer? Ó, assim, até não conhecer o Fair Fight, né, que é o One Sheet, eu falaria, não, beleza, o jogo tá largado, mas eu vejo sendo punido. Demora, mas é punido. Só que no estado atual do jogo dá pra entender por que que é a demora. Eles tão focando tanto em outras coisas que, sei lá, às vezes eles deixaram isso, falaram, não, tá funcionando, se a comunidade reportar, a gente bane, mas o anti-cheat definitivo, não tem o anti-cheat definitivo. Fica nisso. Depende da atividade da comunidade e do jogo correr atrás dessas denúncias pra poder banir o hacker, mas sendo que não tem um software que previne isso de uma vez. Demora, leva tempo pra banir. É, é uma situação de gato e rato, né, porque até os anti-cheaters mais ativos não quer dizer que eles são perfeitos. Vai ser uma segurança, mas pelo menos você não entra no Battlefield e sabe, ah, o Battlefield 5 é um jogo sem anti-cheater. Não, ele tem anti-cheater, ele demora pra fazer o efeito, mas ele funciona. Aí, às vezes, assim, ah, ele tem, o Battlefield agora tem o anti-cheater X que todo mundo conhece, que ele é bom. Não quer dizer que o jogo vai ficar imune a hack, mas pelo menos já é uma barreira contra hack que você encontra em qualquer lugar no Google pesquisando. E eu sei que tu conhece um pouco, eu sei que tu nunca teve experiência ainda, mas qual é tua opinião, então, estou fazendo a tua opinião mesmo, foi simples, a situação dos consoles em relação aos mouse, teclado, ao Chronomax, etc. Ó, o começo do Battlefield 1 eu joguei no console até a primeira DLC, e depois eu parei de jogar Battlefield porque jogar sozinho em console eu achei cansativo. E, assim, desde que seja algo que a pessoa conecte independente de precisar de software, de nada, seja aberto a todo mundo, eu acho livre. Agora, qualquer coisa além disso é proibido. É simples, é uma lógica simples. ah, mas nem todo mundo tem tempo pra ficar praticando, nem todo mundo pra jogar, mas todo mundo pode entrar num consenso. Então, se não é válido, se todo mundo precisa comprar algo além pra poder usar o mouse, um teclado não é acessível a todo mundo, eu acho que não vale a pena. É errado usar, não há justificativa pra isso. Boa, boa. A galera do console é bonita. Muita gente vai concordar contigo, que eu acho que uma opinião geral é essa mesmo. Por isso que, assim, se filtrar, se, vou dar um exemplo, se fosse possível o videogame reconhecer quem está jogando um adaptador que permita usar mouse e teclado, mas ele não altera nenhuma função, porque aí é hacker, né? Se você consegue alterar clique, você conseguir fazer no recall, essas coisas, aí é um programa é hacker diferente. Agora, se você plugou seu mouse e teclado, conseguiu jogar e o jogo coloca você em partidas com pessoas do mesmo periférico, usando mouse e teclado, ok, aí é uma função beleza, funciona dessa forma, deixa equilibrado entre eles, mas não, deixa que a pessoa tenha que pagar mais e programas geralmente, geralmente vem com programas que você pode fazer funções que viram um hack, então não, tinha que ser proibido, não importa a situação. Estava virando uma problemática. Sim, sim. Crow, gente, essa aqui eu pretendo fazer uma sériezinha trazendo os criadores de conteúdos do Battlefield 5 e do Battlefield no geral pra dar a opinião deles sobre vários temas diferentes, o Crow foi o primeiro deles, então, mais uma vez, o link do site do Crow vão estar aqui no comentário fixado, não se esqueça de dar uma passada, dar uma seguida, dar uma curtida no trabalho porque é difícil trabalhar com o Battlefield 5 principalmente no Brasil porque, enfim, ainda mais o 5 que tem todos esses problemas, então é muito legal quando a gente se unem, os criadores de conteúdo se unem pra fazer algo em conjunto e aqui o Crow tá tendo essa oportunidade, o Crow quer deixar aí alguma palavra, última palavra? Que é isso, muito obrigado pelo convite e é isso, mano, o importante é a galera sempre tá correndo atrás do certo e não desistir do jogo porque se todo mundo que tá sempre fazendo o certo pro jogo começar a desistir, aí a comunidade não vai pra frente e é a gente que faz o jogo no final das contas. Exatamente, a gente tem que brigar seja ele estando bom ou ruim, né, então estamos aqui, estamos aqui, estamos todos aqui. Então galera, pelo vídeo de hoje é só, eu quero saber a opinião de vocês, vocês foram muito opinativos no último vídeo lá do Pina, vocês foram muitas ideias contrárias, eles até algumas ideias, opiniões meio agressivas, relaxa galera, todo mundo aqui está pra debater, então agora é a oportunidade de vocês deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários, lembrando que eu vou tentar fazer disso uma série, trarei outros criadores de conteúdos, grandes e pequenos, não importa, o importante é que esse espaço vai ser para todos eles, a gente possa conversar sobre esse nosso joguinho, beleza? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike, eu me chamo criador de conteúdo War, eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha.